Eu conheci um cara, ele tem uma esposa. Ela dormiu com o professor e acabou morta. Descubra a verdade, direto da boca da garota morta e grávida. E até a casa dele mostrar pra esposa todas as fotos no meu celular. É o último episódio, antes de descobrirmos quem matou o Sam. Mentiu quando disse que não dormiu com ela. Sabia que ela estava grávida? How to Get Away with Murder, quinta nove meia, no canal Sony. Tchau.